Música Como está? Eu quero fazer um alerta à população Vocês não ficariam surpreendidos se eu lhe disser que tem alguns estudos e periódicos mostrando que até 40% da população pode ter algum grau de insuficiência ou deficiência de vitamina B12 Isso é muito pouco falado Eu, como médico, como especialista me alertei muito quando eu li esse periódico de uma endocrinologista que fez um grande estudo E eu preciso passar para vocês essas informações é coisas práticas, é coisas que refletem muito na nossa saúde E você tem que compartilhar esse vídeo com amigos próximos, com seus familiares porque é algo de muita relevância Eu sou o Dr. Fernando Lemos, sou coloprotologista Eu sou cirurgião das doenças do intestino e do reto E antes de começar o vídeo, eu te convido, se inscreva no canal Se você gosta dos nossos vídeos, faça parte da nossa família Planeta Intestino, clica onde diz em inscrever-se É gratuito E antes que você esqueça, para começar o vídeo Dê um like, curta, vamos bater um recorde de likes nesse vídeo É algo que para você é irrelevante, mas para o nosso canal O canal é meu, o canal é seu É fundamental Pessoal, vamos lá Vitamina B12 Muitas pessoas têm pedido para eu fazer vídeos E como eu acabei lendo esse periódico da endocrinologia Eu falei, é o momento de falar Três coisas principais você tem que pensar Quando fala em vitamina B12 E aqui eu vou falar um pouquinho dos sintomas De quem tem insuficiência ou deficiência de vitamina B12 E insuficiência é quando é bem baixo Insuficiência é quando não está nos limites ideais e perfeitos Que nós gostaríamos que tivesse Mesmo às vezes estando dentro da normalidade Que é isso que no decorrer do vídeo e no final Eu vou trazer uma dica sobre os valores de referência Da vitamina B12 Vamos lá pessoal Ela é responsável pela formação dos glóbulos vermelhos Falou glóbulos vermelhos Você tem que lembrar de quê? Hemácias Hemácias você lembra de quê? Deritrócitos Porque é tudo sinônimos E você lembra de quê? É o que leva o oxigênio Para todos os órgãos do nosso corpo Então se está com um problema em hemácia Você vai ter uma anemia Você vai ter cansado Você vai fazer pequenas atividades Vai notar, olha eu estou exausto Eu subo uma escada Coisas que eu fazia antes Eu estou agora com uma certa limitação Nós até chamamos de anemia megaloblástica Fica uma célula, uma hemácia grande, gigante, deformada Sem a sua capacidade de carregar e levar esse oxigênio Que é importante para todos os nossos órgãos Então ó Atenção Cansaços Atenção Anemias Que às vezes não está sendo muito bem diagnosticada E muito bem manejada Fique atento Pessoas que eram muito produtivas E a partir de agora começar a montar que não está uma certa produtividade No seu trabalho, nas suas lidas diárias Atenção para isso Outra coisa quando me falam de vitamina B12 Que eu gosto sempre de dizer Pensa em sistema nervoso central Ele é fundamental para a formação e estruturação dos neurônios Porque através da vitamina B12 Forma uma coisa chamada bainha de mielina Que é uma proteção, algo fundamental Tanto que se tem deficiência de vitamina B12 O que começa a afetar? Memória Dificuldade de concentração De cognição De pegar duas ideias e conseguir fazer uma lógica Entre essas ideias Dificuldade de você estar conversando com uma pessoa Você não tem dificuldade de interpretar O que ela está falando Ou você que está estudando Tem aquela dificuldade de compreensão Distrofias musculares Por causa do problema Da falta dessa bainha de mielina Outra coisa Síndrome das pernas inquietas Que é o movimento involuntário das pernas Pode ser por deficiente de vitamina B12 Cãibras também tem que pensar Em deficiente de vitamina B12 E a terceira coisa que eu penso Que eu falei primeiro Quando eu falo de vitamina B12 Eu penso em hemácia Eu penso em formação de sistema nervoso central E uma coisa que é pouco falada Eu penso em relação ao metabolismo da homocisteína Tem muitos médicos pedindo a homocisteína Que é algo interessante Eu vou explicar para vocês aí Só que às vezes os pacientes não sabem muito bem o que é E alguns colegas que não lidam muito com isso Também não sabem A vitamina B12 é importante por quebrar a homocisteína E transformar ela em metionina Que é um aminoácido Ok? Porque a homocisteína elevada Você pensa comigo É encrenca Tem relação com Parkinson Tem relação com Alzheimer Tem relação com problemas Cardiovasculares Até mesmo infarto agudo do miocágio Tem problemas com trombose venosa profunda Que é a TVP Então Olha que incomodação É ter insuficiência ou deficiência De vitamina B12 Mas já vamos lá Aonde eu consigo vitamina B12? Pessoal Falou em vitamina B12 Pensa assim Produtos de origem animal Tem leite? Tem Tem Em ovo? Tem Só que tem muito mais na carne vermelha É mais que o dobro Que tem na carne vermelha Do que tem em leite Do que tem em ovo Vitamina B12 Tem também em fígado Os bifes de fígado Tem também Em alguns peixes Com carne um pouco mais avermelhada Mais escura Tipo salmão Tipo atum Mas assim Como o nosso intestino Claro que nós temos Milhares Não são centenas de médicos Que nos acompanham E é um prazer Mas o objetivo principal É falar para pessoas leigas O que mais tem Vitamina B12 Para você pensar De forma bem prática É carne vermelha Leite é importante Ovo é importante Salmão Atum Mas pensa Produto de origem animal Carne vermelha Então vamos lá Pessoal que é vegetariano Que é vegano Sempre tenha Muito atenção Em relação A vitamina B12 Dose ela Que obviamente Se tiver deficiência Você pode Repor ela Óbvio que hoje em dia Tem produtos Que são de origem Vegetal Porque vocês vão falar Ah mas as verduras Não são ricas Em vitamina B12 Não pessoal Não são ricas É produtos De origem animal Óbvio que tem Esses produtos Hoje que são Fortificados Com vitamina B12 Que eu acho excelente Como também Não fique achando Que é só quem é Vegetariano Que tem deficiência E vitamina B12 Será que eu falei Para vocês Que descobriram Que quase 40% Da população Tem insuficiência E o grupo Que é vegetariano E vegano É desse tamanho Então não fica Dizendo que é só Quem é vegetariano Tem deficiência De vitamina B12 Que não é As pessoas Têm se alimentando Muito mal Só com carboidrato Com alimentos Industrializados E estão achando Que as vitaminas Estão ótimas Que isso é só Para pessoas Que tem Algumas restrições alimentares Mas eu peço Para você Que é vegetariano E vegano Que nos acompanha Fica atento Dosam as duas vezes No ano No mínimo A tua vitamina B12 Outra coisa Pessoas Têm dificuldade De absorção No estômago Ou algum medicamento Que pode competir Por exemplo Você que utiliza Esses protetores Da bomba de próton Que é o meprazol A longo prazo Pantoprazol A longo prazo Eu não sou Daquele médico radical Ah, diz Não pode usar Nunca um protetor gato Tem momentos Que tem que ser utilizados Mas pessoas Que usam durante muito tempo De forma indiscriminada Acaba diminuindo A acidez gástrica Diminuindo Uma coisa chamada Fator intrínseco Que tem no fundo gástrico Que é responsável Pela absorção Da vitamina B12 Pessoas que fizeram Cirurgia bariátrica Gastroplastia Reduz o tamanho Do estômago E isso aí Pode fazer com que A vitamina B12 Diminua Sua absorção Pessoas que operaram Estômago Câncer gástrico Fazem gastrectomias Acabam tendo também Uma dificuldade Na absorção Da vitamina B12 Pessoas diabéticas Que utilizam A metformina Que é o famoso nome comercial Também O glifágio É um bom medicamento Ótimo Só que muitas vezes Ele compete Com a vitamina B12 Diminui um pouco A sua absorção Não estou dizendo Para você Parar Só você que faz Usa metformina Faça uma dosagem No mínimo Duas vezes no ano Da tua vitamina B12 Pessoas com mais De 65 anos Com o passar dos anos Vai diminuindo A capacidade De absorção De vitamina B12 Então tem que ficar Atento Com o passar dos anos Existem outras coisas Mas essas são as mais Importantes Para você poder Guardar Pessoal E como reponho Doutor Como é que eu reponho Qual é a Ideal nível Que tem que estar Referência Pessoal é o seguinte Você que O teu médico Te pede exames Laboratoriais Muitas vezes As pessoas Gostam de ficar olhando Na referência E nem acaba Levando para o médico E diz Ah mas eu já vi Que está na normalidade Só que muitas vezes Não é bem assim Leva os exames Para o médico Que te pediu Ok Mas eu vou dar uma dica Aqui Que isso aqui Não é Tudo que é profissional Que sabe disso Se você pegar A valor de referência Da vitamina B12 Geralmente os laboratórios Colocam entre 210 A 980 210 A 980 É uma grande faixa Ok O ideal É que esteja Mais ou menos Entre 490 480 E 500 O ideal Nas proximidades De 490 Porque tem pessoas Que fazem desalimentar 280 Está 300 Ah eu vi O valor da referência É 210 Então dá na normalidade Mas o ideal Isso aí já pode Ser considerado Uma insuficiência E você já pode Ter alguns sintomas Daqueles que eu citei No início do vídeo E pode ser Por insuficiência E você ficou Só cuidando Ali o valor De referência Pessoal como repor Tem injeção Que dá para repor Uma vez por semana Ou uma vez no mês É muito comum Os pacientes bariátricos Fazerem reposição De vitamina B12 Injetável Que o teu médico Vai te ajustar Quantas doses mensais São feitas Ou se são semanais Ou mensais Mas o mais comum Hoje em dia Repor de forma vioral Ou de forma Embaixo da língua Que é A famosa forma sublingual Tem a cianocobalamina E tem a metilcobalamina Ou a metobalamina Que são duas coisas Quase idênticas Sempre que possível Usar a metilcobalamina Ou a mecobalamina Que é a forma Ativa Que usa Sublingual Alguns Alguns laboratórios Já estão fazendo vioral Eu prefiro mesmo A forma Que é sublingual Usa uma vez ao dia E aí vai variar Pode variar De 500 milicentigramas A mil milicentigramas E isso aí Vai ser ajustado De acordo com a tua Insuficiência ou deficiência Tem locais que fazem Manipular Tem Às vezes tem que ajustar Que essa dose Que vem do laboratório É muito fixa É 500 ou 1000 E você quer Repor um pouquinho menos Ou um pouquinho mais E você tem um laboratório De confiança Aí tu pode indicar Para o teu Para o teu paciente Ok? Mas que tem que repor Tem que repor E eu vou dar uma dicasinha aqui Nada a ver com Vida vitamina B12 Mas vou dar uma dica Importante Para tu conversar Com o teu médico Quando dosar Vitamina B12 Dosa também O ácido fólico São coisas que trabalham juntas E são importantes As duas Estarem em níveis Adequados Pessoal Antes que eu me esqueça Não posso esquecer Tem pessoas que me cobram isso Nós temos Uma página lá No nosso Instagram É dr.fernando Underline Que é aquele tracinho baixo Lemos dr.fernando Underline É um Instagram Pessoal Muito legal É um Instagram Que eu trago coisas do dia a dia Pensamentos Coisas sobre cirurgia Sobre meus pacientes É algo muito interessante Diferente do que eu trago Aqui no YouTube São dois canais Bem importantes Para você nos seguir Vai lá para o Instagram Agora Se inscreve no canal E também aqui embaixo Na descrição do vídeo Embaixo do título Tem um link No Telegram Que é muito exclusivo Que é gratuito também Se você quiser fazer parte Dessa nossa mídia Também É um prazer Abraço a todos E fiquem com Deus